Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu sou a Joice Pereira e vamos iniciar mais um vídeo aqui para o canal, meus amores. E hoje é videozinho de rotina. O que foi? Pula! É vídeo de rotina, como vocês gostam muito de vídeo de rotina, então hoje vamos ter vídeo de rotina. E é isso, amores. O que eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês aqui minha rotina de dona de casa. E é isso, vamos que vamos. Vou trocar de roupa para parecer mais decente aqui para vocês, né? Lavar esse rosto, que ninguém merece essa cara de sono e vamos que vamos. Vem acompanhar o vídeo. Já deixa aquele like aí para dar uma fortalecida aqui no canal. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. E na hora de se inscrever, ativa o sininho de notificações para você receber todas as novidades de vídeo que tiver aqui no canal, tá bom? O YouTube só está notificando as pessoas que são presentes no canal, que interagem. Então, se você gosta dos meus vídeos, deixa aquele like aí, comenta aí o que vocês acham, tá? Para o YouTube sempre estar notificando vocês quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Então, vamos lá acompanhar meu vídeo. Bom, amores, agora eu vou pôr uma roupa aqui para lavar. Pôr a roupinha aqui para lavar e... E depois vou almoçar. Tchau. 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 Bom, amores, fiz o neném dormir agora. Acabei de colocar ele lá na cama e tô aqui. Já comecei a passar umas roupas, gente. Você não repara o meu cabelo, não. Meu cabelo tá um caso sério, sabe? Já comecei a passar algumas roupinhas aqui e tô passando roupa, gente. Vou gravar um pouquinho aqui para vocês passando roupa. Tô aqui assistindo o meu vídeo, ó, do Beto Carreiro. Da nossa viagem. Quem não assistiu ainda, a gente assiste aí os vídeos da viagem, porque estão super legais, tá bom? E então eu tô aqui passando roupa. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Eu tô aqui. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amores, como vocês podem ver, já anoiteceu Eu passei a tarde inteira passando roupa Gravei só um pedacinho pra vocês Porque senão ia ficar muito comprido, né? O vídeo passando roupa E agora eu tô aqui Vou estender a roupa Já anoiteceu, mas eu vou estender a roupa do mesmo jeito Senão se deixar pra amanhã a roupa vai ficar com cheiro ruim dentro da máquina, né? Quem é dona de casa aí sabe que a roupa fica fedendo E eu vou estender aqui agora Depois fazer uma janta Porque já tá na hora de jantar, né, gente? E é isso, amores O que foi? Ó meu tagarela, gente É um papagaio, gente Não para de falar essa criança Enfim, amores Vou estender a roupa aqui, vamos lá Papagaio Música 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 Bom, amores Já estendi as roupas Coloquei mais pra lavar, né? Esfreguei as meias lá Que tinha umas meias Que tava bem preta De andar descalço no chão, né, gente? Sabe como é, né? Agora eu vou fazer Uma janta ali Vou colocar um franguinho pra assar Fazer um arrozinho E é isso, gente Hoje não lavei a casa Porque eu passei o dia inteirinho Passando roupa Tá até aqui, ó Passando roupa E lavando roupa Mexendo com roupa Só fiz isso hoje o dia inteiro Ai, agora eu vou ir lá Fazer a jantinha Quando tiver tudo pronto Eu volto aqui Pra mostrar pra vocês O que eu fiz Mas eu só vou fazer um arrozinho Acho que temperado Com cenoura E vou colocar o franguinho Lá pra assar E só isso, gente Tá bom demais Porque eu tô cansada já Mexer com roupa Cansa demais, gente Olha meus cabelos Tô parecendo uma maluca Com esses cabelos, olha Tem um monte de Baby hair aqui, ó Olha Então tá me deixando Com cara de doida Mas é isso, amores Vou ir lá fazer a janta Marido não chegou ainda Aí, amores Meu pratinho aqui de comida O franguinho assado E o arroz com cenoura Olha o Miguel Tá quente E é isso, minha janta Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse vlog aí Desse dia Que eu só mexo com roupas Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar Aquele like aí Pra dar uma fortalecida Aqui no canal Se você ainda não for inscrito Aqui no canal Se inscreva E na hora de se inscrever Ativa o sininho de notificações Pra você receber Todas as novidades De vídeo que tiver aqui no canal Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau